E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o liquidificador Arno Power Max 1400W com sistema limpa fácil, que é a lâmina desmontável. Eu já fiz uma série de vídeos com ele e agora eu vou fazer um vídeo aproveitando a alta temporada agora da mexerica ou tangerina ou bergamota. Eu comprei hoje na feira só pra vocês terem ideia, R$ 20,00 por R$ 5,00, essas pequenininhas aqui ó. Elas são bem cheirosinhas lá no Rio Grande do Sul e chamam de bergamota. Então eu estou usando aqui duas, eu cortei ali em quatro, eliminei as laterais e bem aquela parte onde tem a semente, olha. Tem que eliminar toda a semente, porque senão fica muito amargo, tá? Então nós vamos levar aqui pro liquidificador essas duas tangerina ou bergamota, eu chamo de bolo de tangerina. Vou colocar quatro ovos inteiros, uma xícara de chá de óleo. E uma xícara de chá de açúcar, que eu coloco o liquidificador ligado. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aqui, com esse bolo. Vamos aqui no pulsar. Vamos com mais baixa velocidade. Ele tem baixa velocidade e vamos com o aumento. Ele tem baixa velocidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.